Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse bebezinho aqui, tá? Os pais arrancaram um pouco a peninha das costas dele, ó, mas já tá crescendo de novo. Pra quem não conhece, esse aqui é um filhote de ringneck. O ringneck é uma ave exótica, portanto, né, precisa da anilha, ó, toda ave exótica precisa da anilha. É uma ave que eu considero de médio porte e ele é da mesma família do cabeça de ameixa, do periquito mustache, do grande Alexandre e tem mais algumas outras aves aí que eu não me recordo o nome. Ele é o periquito de colar, tá? Mas todo mundo conhece ele mesmo como ringneck. O ringneck, ele tem várias cores, esse aqui seria o azul. Diferente do mustache e do cabeça de ameixa, que tem pouquíssimas cores, mas a mais conhecida mesmo é o verde. O ringneck, a gente consegue achar ele facilmente na cor azul, cobalto, lutino, albino, cremino. Tem o verde, aí tem o oliva, né, tem os arlequins, tem várias e várias mutações de ringneck. É bem comum achar ele de várias outras cores, igual o agapornis. É uma ave que entra na sua maturidade sexual com dois anos de idade, mas o ideal mesmo pra cruzar eles seria com três anos. Assim como o periquito mustache e o cabeça de ameixa. Esse aqui é um bebezinho bem forte, ele tá grudado aqui no meu dedo. Aí. Ele tem um mês, entre um mês e 35 dias de vida, tá? Eu não sei o sexo dele, que eu não fiz o exame de DNA por laboratório. Eles não têm diformismo sexual. A não ser quando entram na muda de pena. Aí na muda de pena, o macho, ele fica com um colar no pescoço dele. Eu vou deixar a foto aqui do lado. Por isso que tem o nome aí, periquito de colar. Por causa dessa marca que ele tem aí no pescoço. Uma marca preta. No caso dos lutinos, se eu não me engano, a marca fica branca. Branca ou um amarelo mais escuro. Não chega a ficar preto. Só nas outras mutações. Eu vou deixar as fotinhos aqui do lado. Se você quer reproduzir o ringneck, né? Você vai ter que esperar ele aí fazer seus três anos de idade. É uma ave que vive em média aí no cativeiro. 20, mas já teve relatos que eles sobrevivem até os 25 anos. Isso sim, uma ave bem cuidada, né gente? Você não vai cuidar aí da sua ave de qualquer jeito, que ela não vai durar tudo isso. E o peso deles é entre 180 gramas a 250 gramas. É uma ave que grita, tá? Ela é uma ave bem barulhenta. É uma ave bem... Grudou aqui na toalhinha agora. É uma ave bem ingeniosa, bem barulhenta. Então não é recomendado você ter essa ave em condomínio fechado, que vai incomodar os vizinhos com certeza. E apartamento. Diferente do mustache, né? E do cabeça de ameixa. Como eu falei nos outros vídeos, que eles são da mesma família, só que não fazem tanto barulho quanto ringneck. É uma ave geniosa. Por ser geniosa, eu recomendo não deixar com outras aves, como agapornis, calopsita. Se você for ter ringneck, tenha ringneck com ringneck. Tem gente que tem com outras aves, como calopsita, tudo. Mas aí, gente, é da sorte de você ter uma ave assim, com uma característica bem tranquila, tá? Não é comum um ringneck, por causa do temperamento dele. Mas tirando isso, se tratar desde pequenininho na papinha, que é o caso desse bebê aqui, ó. É que ele tá assustadinho com a câmera. Primeira vez que eu pego ele, pra poder fazer a filmagem, ele tá assustadinho por causa da câmera. Mas é uma ave bem tranquila, é uma ave bem dócil, é uma ave que tem aí o dom da fala, como o mustache também, e o periquito cabeça de ameixa. Não é que ele vá falar, entendeu? Mas ele tem aí a chance de aprender a falar. É uma ave legal aí, pra você que quer ter uma ave diferente também. Um ringneck, ou periquito de colar, é bem conhecido. E tá aí, mais uma avinha aí diferente pra vocês estarem conhecendo. Certo? Ele fica, eu já falei do peso dele, ele fica com mais ou menos 40 centímetros. Tá? Isso é do rabo até a cabecinha aí, que é mais ou menos o tamanho do mustache. Como ele tá na papinha, eu tô dando papinha pra ele três vezes ao dia. Quanto que eu dou de papinha pra ele? Ele é maior que uma calopsita, portanto ele come mais que a calopsita. Ele acabou de comer, ó, o papinho dele tá bem cheio, ó, como vocês podem ver. O bicão dele. Que coisinha mais gostosa. Ele tá comendo 15 ml em cada refeição. Então eu dou 15 ml de manhã, 15 ml na hora do almoço e 15 ml na janta, tá? A refeição dele, assim, o alimento dele, quando ele desmama, são as sementes, frutas, legumes e verduras, tá? Mas eu acho bem legal dar, assim, também uma estrusada, de sua preferência. Não tem, assim, tanta necessidade. E uma farinhada, tá? Caso vocês quiserem dar, não tem problema nenhum. Podem dar também. Mas a base da alimentação deles é as sementes, as frutas e os legumes, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse bebezinho aqui. Eu vou deixar uma foto dele aqui desse lado, aqui em cima. Pra vocês verem como ele vai ficar quando as peninhas dele terminar de crescer. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram, Instagram Berçário das Aves. E até a próxima! E até a próxima!